Fala galera, mais um vídeo começando aqui E hoje é a noite de decisão Atlético e Caracas pela última rodada Da fase de grupos da Libertadores E... Só dependemos de nós mesmos Esse é o problema Espero que o Atlético não dê uma de Atlético E... só Vença e esclassique E dependendo de não classificar em primeiro Seria muito importante Mas é isso aí, vamos pro vídeo Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito Deixa o gostei, deixa o comentário também Eu sei que não ando respondendo ultimamente Mas é por falta de tempo, né Trabalho, treino de corrida, academia Os vídeos agora, estudo Aí acabo meio que Não olhando muito pros comentários Quer dizer, olhando eu olho, só não respondo Eu leio todos os comentários Porém, responder não tenho respondido Mas Vou reservar um dia aí pra estar respondendo Esses comentários aí E deem sugestões também, né Sugestões é sempre bom E vamos pra cima Que é hoje Atlético É hoje, pelo amor de Deus Vamos ganhar Noites de Copa E aí? Vamos fazer o nosso palpite aqui O Fernandão O meu grande parça aqui de primeira instância 3x0 pra nós Tô num 3x0 também Também? Vou fugir do 1x0 Vou contar uma inconfidência Meu nome é Charles Fernando Charles Fernando É isso aí Vamos lá, Fernando Grande abraço e sucesso pra nós Tá bom? Vou lá que meu pai já tá nervoso Meu pai é nervoso O meu também Você não viu eu xingando o camarote? O meu palpite hoje vai ser bem elástico 5x0 Nossa senhora Não, é pra garantir o primeiro lugar mesmo É, tá maravilhoso Meu 3x0 acho que já garante Mas 5x0 tá bom também Não quero cansar de comemorar a gol não Não sei, mas noites de copa geralmente tem um espaço enguardado no meu coração É muito da hora Confiante ou não? Pra cima Hoje é 3x0 hoje 4x0 o furacão Olha 3x0 Eu tô num 3x0 também Vai dar Vai dar boa se Deus quiser E primeiro lugar do grupo Tem que ser em primeiro né? Pra ficar mais fácil depois Super enxada É, tá nada Não, não Aqui eu corto O palpite hoje é 2x0 Vamos no 2x1 hoje Hoje eu nem precisamos de gol Gol O Pabllo tá inspirado hoje Não, hoje eu quero 5 O Pabllo tá inspirado Vai dar 2x1 Vai dar 2x1 3 gols do Pabllo Eu esqueci que eu tinha falado Um contra Não, hoje vai dar 3x0 Eu quero correr isso na cabeça Mas pô Se meter-se uns 4x0 5x0 é bom né? E ser lindo Ser lindo Maravilhoso E vem as oitavas Feriado ainda Feriado ainda A gente chega maquiado Feriado o que? Feriado Colombo Espera, primeiro serve pra ter feriado Mentira galera de Colombo Brincadeira 3x1 Posta 5x1 3x1 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 Pabllo Me ajuda a te ajudar Pabllo deve fazer um hoje Deve desencantar Então Vai entrar Então tá bom Vai entrar Beijo Vai lá Que inveja dessas pessoas que ficam na inferior Sozinha Sozinha Vai lá Que inveja Do Pabllo não É boa É legal que só pegou e ela falou Pabllo não E aí? Quanto vai dar? 2x0 Estou ficando em 2x0 É um placar bom já né? É, ela só fala 2x0 Uma hora ela acertou 5 anos ela dando palpite Ela acertou no Atlético Fluminense Meu palpite é 2x0 Pela primeira vez Graças a Deus 5 anos de caral 5 anos de caral 5 anos de caral 5 anos de caral Uma vez Não, ó Se o Pabllo desencantasse Podia ser 1 do Pabllo Pelo menos Eu acho que vai uns 2 do Pabllo 2 do Pabllo e 1 do K9 3x0 Está bem confiante mesmo Estou Na verdade não é confiante É o que a gente precisa fazer Faz os 3x0 ali e já estamos em 1º de boa Não importa o outro resultado Mas vai dar boa Na minha cabeça daria certo Vamos para cima e vamos à entrega Vamos lá 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 Ninguém vai chorar, porque ninguém pensa O poder é o dinheiro do Paraná O poder é o solará O poder é o char み no Paraná O poder é a terra de novo Eu sou madeira de ser ovo Eu sou buracão até morrer E fecha o sinal de novo Pelo menos, já começou o jogo, eu nem vim. E aí? Ficada na porra. Não, 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 não. Boa, caralho! Vamos! Pota pra poder! Só pensar em se... Pota pra poder! Pra cima Atlético! Pra cima Atlético! O que você está fazendo? Sim, você está fazendo? Você está fazendo? OLE OLE! 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 Sane peixe! Aonde pôr! Minha escudo virá honra mea amor! Sane peixe! Aste der se! Até que der, até morrer! OLE! 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 teleporte negativo! OLE! Pela Pátria, pelo Atlético, até morrer! E vamos aí! Vamos furar a cruz, firemos pra vencer, Por Deus, pela pátria, pelo Atlético, até morrer Vida, campeão, vamos lutar por mais essa traça Vamos um futebol negro com galho e com raça Vamos parar de cantar! Faz o gol, caralho! Puta que pariu, faz o gol! Que Deus, cara! Puta que pariu, cara! É o 22 a 0 No sul, no Brasil, ninguém vai gostar, mata puta que pariu Faz o gol, Atlético, faz o gol, Atlético Eita porra! A bancadora acertou a entrada do túnel Só venceu! Porque eu não fico em casa! Vaiá! 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 Eu vim pra vencer! Vaiá! Vai! 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 Nossa! 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 Para a mão do pago, para a mão do pago, para a mão do pago, para a mão do pago! Vamos! Caralho! 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 Vamos! Eu nunca ganhei, papete mesmo e corra! Caralho! 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 Fazer uns papos, não falei muito! Como é que é? Hã? Como é que é? Capita cinco! Bravo! Bravo! Dá-lhe, dá-lhe, ô! Dá-lhe, dá-lhe, ô! Dá-lhe! Meu Deus do Pago! Meu Deus do Pago! Respeite o Pablo! Ele é da puta! Estou calando minha boca! Vai calar de muita gente! Mercadores! Estamos chegando! É um momento! Seremos campeões! Continua, continua! Abre! Vamos, Pablo! Bata! Luz! 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 Vamo! Estamos chegando! É o poder, seremos campeões, libertadores, estamos chegando, é o poder, seremos campeões. 3 e 2, 2, 3, 3, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 19. Eu sou cabela do Senhor, sou cura que eu atrevo eu, e a torcida é o teu, e tu não para de cantar, da letalha prédico, da letalha prédico. Eu sou cabela sincero, sou cura que eu até morrer, e a torcida é o teu, e tu não para de cantar, da letalha prédico, da letalha prédico, eu sou cabela sincero, eu sou cura que eu atrevo eu, e tu não para de cantar. O último que rola agora é gol. Chutou de pau. Ah, chora! O último que rola agora é gol, e perplecto, perplecto já! Tá bizarro, tá bizarro! E cantaremos no coração, e cantaremos no coração. O tempo todo e sentimos no coração. Não importa não me faz acreditar, e você se trará. Eu te sinto na parte, não me espero mais. Eu sou cabela, o Bruno Negro Atlético. Gol! 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 Saudades do meu bar. Três torcedores do Bahia choraram agora. Gol! 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 Nossa Senhora! É uma mesa engelada! Que raiva de canhoto, cara! Que raiva de canhoto! Puxa pra direita e bate, caralho! Vol. Vairro! Asá andendo! Vai! É uma mesa! Rotor! Vai,re, vai,re! Alô! Aneta! O que vem quando vocês tiverem? Aneta! Porque puxa pra direita e te Kirk Londres do meu bar, puxa pro meu bar, moratorium, rachasis atendido nido pra direita moim câncerão! E a uma mesa é a trunder da empresa que precisa mai loinๆ permitiu! Futebol denho! Futebol denho! Futebol denho! Vista! 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 Fala, moleque! Final do primeiro tempo. Me dá um dragão, porra! 3 a 0 já no primeiro tempo. Fala, moleque! Fala, moleque! Fala, moleque! Fala, moleque! Fala, moleque! Manda um salve aí, cara! Salve aí pra galera da barreirinha. Fura, porra! Vamos! Eu vou aderir a uma coisa diferente aqui! Quem quiser aparecer no vídeo no intervalo, traga uma coxinha pra mim. Vale a tentativa né pô. Eu quero saber onde que ele colocou a minha coxinha. Aí ó galera, segue o exemplo. Traga uma coxinha pra mim, me façam feliz. Dá licença eu vou comer, mas fique com o exemplo, traga uma comida. Ou cerveja, cerveja também é legal. Começa o segundo tempo e vamo. Falta pouco. O Deirantes não tá preparado pra jogar com o Pablo. O Pablo é craque demais. O Pablo é uma besta enjaulada. Galera, precisamos de mais um gol. Gol dos caras. Ai meu Deus. Ô imbecil. Gol dos caras. Merda. Ei coxa, vai tomar no cu. Bom, situação de momento. 2x1 por Libertar e nós estamos ganhando 3x1. Eu acho que é Libertar em primeiro agora. Mas por pouco tempo eu acho. Vamos Atlético. Eu sou cadeira, sim senhor. Sou furacão até morrer. Minha torcida é o terror. E nunca para de cantar. A medalha até chegou. A medalha até chegou. A medalha até chegou. A medalha até chegou até morrer. Letícia, como que é? Sentei muita vergonha na cara Aplausos Física! Eu estou me lembrando de outro gol na minha vida. É muito bom! 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 Vale! É muito bom! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Se ele fazer o terceiro... Churras para o grupo dele. Um abraço! 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 Virou, parceiro! Vamos lá, mais nessa taça Amoramos, tudo bem, tocar em bolhaça Não para de cantar Oh, 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 oh Pararam, pararam, eles pararam Amoramos, Amoram Joga no papo! Joga no papo! Meu Deus! Cabe mais um, cabe mais um! Tá 3x1 por libertar e 5x1 pra nós aqui. Então por enquanto eles estão passando em primeiro. A gente tem que fazer mais esse ano passado. O primeiro. A gente tá passando já, caralho! Tamo nas oitavas, porra! Eu não sei o que tá acontecendo. Deixa eu ver. Tá. Tamo em primeiro. 5x1, estamos deixando eles em primeiro. E 3x1 deles lá. Tamo em primeiro então. Corrigido. Aqui é VDA em forma. VDA em forma. Estamos passando em primeiro. Por enquanto, né? Deus livre. Não vai dar boa. É verdade o gol! Isso! Isso! Golinha do caralho! Isso! Boa! Mano, eu sempre quis gol do Pablo. Agora nunca quis tanto gol do Pablo. Tô com medo. Tô com medo mesmo. Tô tem medo mesmo. Respeita o Pablo. Tomei não! E vai chamar o Pablo ainda pra churra, né? Sem alegria. Logico, né? Né? Ele paga tudo. Ele paga tudo. Cuda a liberdade. Decisamos de mais um gol. Caralho. Você seca o nosso, né? Você não faz o gol. Vamos para o Pabllo, estamos para o Pabllo! Tem que ser o Pabllo que está fazendo a bola. Tô sentindo a bola. Tô sentindo a bola. Olha lá, não sei como. Ai mano, a gente precisa de um gol, cara, a gente precisa de um gol, precisamos de um gol e a gente precisa de um gol, mas a gente precisa de um gol, aquele 5x0 aqui abrindo as pernas, mas tá sendo caro agora. Cabeca, Cabeca, Cabeca! Cabeca, 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 Cabeca! Cabeca, 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 Cabeca! E vamos, que a próxima fase vai ser louco!